Oi, Jaque. Oi, Celso. Oi, pessoal. Celso, hoje eu vou contar uma história que é muito gostosa. História gostosa? Como assim? Nunca vi história gostosa. Ah, é porque essa é sobre como fazer pipocas. Ah, é história gostosa mesmo. Então, pode começar? Pode. Tá bom. Era uma vez um menino chamado Manuel. Manuel gostava tanto de comer pipocas e já tinha visto tantas vezes sua mãe fazer pipocas que, certo dia, resolveu fazer as suas próprias pipocas. Que legal, hein? E pediu para a dona Manoela ensinar. Dona Manoela, muito boazinha, ensinou. Enquanto ela ia perguntando, ele ia respondendo e fazendo. Certo. Foi lá para o fogão com a sua mãe, claro, e começou a fazer as pipocas. Mas, para isso, começou do zero. O que é que a gente precisa para fazer pipocas, hein, Celso? Ah, é, precisa de panela, né? Isso mesmo. Manuel já tinha sua panela. E o que precisa colocar na panela para fazer as pipocas? Hum, milho. Milho. Isso mesmo. Manuel colocou nos milhos. E depois? Pode pôr o óleo, né? Ah, sim. Óleo. Isso mesmo. Manuel também colocou o óleo. E o que mais, Celso? Ah, pode pôr, é, sal? Sim. Manuel também colocou o sal. Até aí, tudo bem. Manuel fez tudo certinho. Aí, por uma distração, deixou a panela lá no fogo. E saiu com sua irmãzinha, a Maria, para brincar de helicóptero. De helicóptero? É, ele pegou assim e saiu correndo, brincando. Maria, olha meu helicóptero. E Maria, correndo atrás de Manuel, para ver se conseguia pegar o tal helicóptero. Mas, de repente, eles escutaram uns barulhos. É? Assim. Perceberam que eram as pipocas estourando. Ai, ai, ai. Correram lá para pegar. Mas, de repente, elas já estavam todas, olha, estourando. Foi pipoca para todo lado. Pipoca na pia, pipoca no sofá, pipoca até na casinha do cachorro. E, enquanto isso, Dona Manoela, que passava por ali, rapidinho foi uma pipoca e saltou bem nos olhos da Dona Manoela. Isso fez tum. Ai, xiii. Maria e Manuel ficaram ali bem quietinho. Já esperavam a bronca. Ai, ai, ai. Mas, de repente, Maria soltou assim. Vem só uma nepe e poca. E o mané e pipoca disse. Pois foi por sua causa, Dona Maria Sororoca. E Dona Manoela, vendo aquela atrapalhada toda, começou a rir e todos caíram na gargalhada. Dona Manoela, então, pegou a panela. E contou um segredinho. Dona Manoela sabia fazer pipocas como ninguém. Ela pegava uma colher de pau e dizia umas palavras mágicas, batendo assim na tampa da panela para o milho estourar e não sobrar piruá. Ela falava, rebenta pipoca, Maria sororoca. Arrebenta pipoca, rebenta pipoca, para não ter piruá. E minha mãe e nenê mané. Pei, pi, mané, pi, pe, o po, mané, pipoca. C, a, ka, mané, pipoca. E minha mãe e nenê mané. Pei, pi, mané, pi, pe, o po, mané, pipoca. C, a, ka, mané, pipoca. C, a, ka, pe, o po, ka, po. Pei, pi, ka, po, pi, e nenê, ka, po, pi, ne. E minha mãe, ka, po, pi, ne, ma. E minha mãe e nenê mané. Pei, pi, mané, pi, pe, o po, mané, pipoca. C, a, ka, mané, pipoca. Pipoca, pipoca, pipoca. Hum, que cheirinho bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.